Nessa aula de hoje vamos dar continuidade ao trabalho do dedilhado. Na aula anterior nós treinamos o tema de chocolate quente, muito simples, fazendo aqui o dedilhado apenas olhando letras e números, para que nós possamos pegar ritmo e melodia. Agora eu não vou mais tocar o ritmo de chocolate quente, agora eu vou tocar uma arcada para cada letra e cada letra com número. Linha 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Volta o arco. 1, 2, continua.